Eu também quero, tá faltando conversar Que beleza, que beleza de show Gitana Pimentel incendiando o Sertão Nordeste Nós queremos agradecer do fundo do coração a você Dizer que Deus abençoe sua carreira Que Deus guie os seus passos Que você abrace realmente esse seu lado forrozeiro Sua alma de patoense e de sertaneja com certeza Carrega dentro dele um sonho bom e o cheiro bom do forró Parabéns querida Muito obrigada, obrigada TV Manaíra Tenham todos um bom dia Que Deus os abençoe E até nosso próximo Sertão Nordeste E até nosso próximo Sertão Nordeste E até nosso próximo Sertão Nordeste Obrigado.